Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Roblox no Escape Room E hoje galera, a gente vai continuar a partir daquele mapa lá que a gente jogou da primeira vez Então, minha primeira vez jogando o segundo mapa, ok? A gente tá entrando aqui na parte de selecionar o mapa E olha só, a gente tem aqui ó, Starter Pack, selecionar mapa A gente tinha feito esse Prison Break aqui, certo? E agora eu vou trocar pra Caverna do Tesouro, mano Como será que deve ser esse aqui, mano? Eu não me lembro E assim, a galera me falou que eu já tinha jogado isso aqui no canal do JV há muito tempo Só que eu não lembro de nada, não lembro de nada Aqui a gente tem 15 minutos pra fugir e é uma dificuldade fácil, ok? Então a gente vai tentar Então assim, eu falo que é minha primeira vez jogando Porque eu também, eu realmente não lembro nada disso aqui Tá? Eu realmente não lembro E como foi ele que jogou, não foi eu que joguei, eu só assisti Então eu não, realmente, meu, nem, nem, não faço nem ideia do que tem que fazer aqui Mas eu já vi que eu tenho um negócio aqui ó Que é uma alavanca E olha só, puxei a alavanca Agora o que aconteceu, eu não sei Porque eu não vi o mapa antes, então Temos tesouro aqui, né? Moedas Temos, o que que temos aqui ó? Opa, tem um negócio de apertar aqui ó Tem vários desenhinhos Se eu clicar Parece que eu preciso colocar Que eu preciso substituir essa pedra Peraí, aqui será que é um tutorialzinho? Eu preciso pôr algum peso aqui, talvez ó Não sei Aqui tá mostrando duas pessoinhas Com alguma coisa na mão E isso aqui parece ser um escudo Ou uma pedra Ué Tem um dragão aqui, cara Pelo que eu tô entendendo aqui pelos desenhos Parece que foi colocado uma pedra Um peso nisso aqui E aí a porta se abriu E daí a gente ganha Eu acho que é isso que tá querendo dizer ali Temos outra alavanca aqui ó Puxei Ok, não aconteceu nada Tô meio perdido Será que tem alguma coisa aqui ó Tem que olhar em todos os lugares Ih, olha que isso aqui é o fácil, galera Ih, peguei um balde aqui Peguei um balde Vamos ver se tem alguma coisa nesse outro lado aqui ó Tem um desenhinho aqui ó Triângulo igual a quatro É um triângulo isso aqui, né? Tá escuro pra mim, galera E tem uma luz aqui em cima Pra iluminar eu aqui pro vídeo Aí fica mais difícil de enxergar no monitor Tá Triângulo igual a quatro Será que é esse triângulo aqui no chão, galera? Só que tem uma barra no meio aqui ó Pode ser que seja dividido Um triângulo dividido por dois Pode ser tipo quadro dividido por dois Dois, né? Tem um círculo E tem um quadrado aqui pra trás Tem esses negócios aqui também ó Isso aqui é... Eu preciso... É... Eu preciso ativar essas alavancas Porém elas precisam É... De uma ordem específica Eu preciso flipar Como é que é o nome? Trocar ela, né? Acionar as alavancas Numa ordem específica É... Coloque cada número Na ordem Para... Enfim Para dar certo E aperta pra... Aqui submit Ok Eu tenho que colocar então O número aqui na alavanca um Outro número na alavanca dois Três, quatro E daí apertar submit Ok Agora eu preciso saber Aonde é que eu... Que eu tenho esse... Esse código, né? Pode ser que o primeiro código, galera Seja isso aqui ó Um triângulo igual a quatro Pode ser que... Ah! Isso aqui deve ser o código Saca só Aqui a gente tem quatro figuras Talvez cada figura É... Seja um número E aí o que que a gente faz? O... Talvez seja nessa ordem aqui ó Talvez seja nessa ordem Então o círculo deve ser um número Que talvez a gente encontre em outro lugar do mapa Aqui seja um triângulo Que vai valer quatro Aí um quadrado E uma meia lua Tá? Então pode ser que essa seja a ordem Que a gente tem que colocar Para... Para ativar as alavancas O que que é isso aqui? É um wooden stick Acabei de pegar um gravetão aqui Agora pra que que vai servir, galera? Ó, achei... Achei uma... Nossa, tô achando um monte de coisa Deve ter outra coisa aqui também ó Achei uma sacola de... De areia E aqui a gente tem o primo da Mara, né? Da skin da do Roblox Caramba, tá tão difícil de ver Que eu só enxerguei agora aqui ó Tem um pedaço de madeira aqui, cara Tá difícil de enxergar Olha só, outra alavanca aqui ó O que que aconteceu? Essas alavancas não fazem nada? Eu tenho que puxar todas Para daí fazer alguma coisa? E tem um negócio brilhando aqui também Que é um... É um mais... Um mais igual a dois Um mais... Não sei Vamos dar uma olhada aqui ó Parece que tem mais coisas pra cá ó Não, não tem Ok, não tem Então a gente só tem Essa parte do mapa aqui mesmo Parece que tem alguma coisa aqui Mas é como se a gente tivesse entrado por aqui E desabou, entendeu? E agora pra esse lado aqui, galera Deixa eu ver se tem alguma coisa Nossa, tá total escuro, cara Não dá pra enxergar nada Se tem alguma coisa aqui eu não tô vendo Opa, tem um quadrado aqui Quadrado igual a um Pera Quadrado igual a um Então é triângulo igual a quatro Quadrado igual a um E a gente tem Aquele outro número lá, né? Que é um... Cadê? Onde é que tá? Aqui É um mais Igual a... Ah não, é como se fosse um círculo e um mais Igual a dois Então o mais é dois O triângulo é quatro E o quadrado é um Então o mais... Ah, o mais deve ser disso aqui, galera Ó, um círculo e um mais aqui, ó Um mais Mais, aqui é um Aqui é quatro E aqui é dois É isso, né? Quadrado é dois Não Triângulo quatro Quadrado um O mais é dois Então vamos tentar uma coisa aqui É... Qual que é a ordem mesmo? Quadrado é um Pera Pera que eu... Ah, é uma ordem... Ah, entendi Pera Deixa eu só relembrar que eu tô esquecendo Quadrado é um Quadrado é um Galera, eu sou ruim de ficar lembrando essas coisas Quadrado um Círculo é dois E aqui é quatro Então é dois Quatro Um Três Dois Quatro Um Opa Um Três Opa, ativou Liberou água aqui, ó Liberou água aqui E tem um buraco aqui também, ó Ahn... Parece que eu preciso encontrar alguma coisa pra colocar aqui Pra ele ocupar esse espaço aqui As alavancas eu já puxei Aqui eu preciso pôr alguma coisa também, né? Preciso pôr um peso ali E aqui também eu tenho que pôr, né? Peraí, 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 peraí Isso aqui Tá, é a madeira É a madeira mais grossa que a gente tem que pôr aqui, então Eu preciso encontrar uma outra pra pôr aqui Eu tenho um varetão aqui, ó Não serve, não serve Essa água aqui Por que começou a cair água? Ah, liberou um espaço aqui, galera Ó Tem coisa aqui, ó Ou é o fim do mapa isso aqui, na verdade? Não sei Ah, eu posso clicar aqui, ó Então talvez eu tenha que pôr alguma coisa Ah Aqui, ó Um balde Isso Agora eu enchi o balde de água E eu perdi o balde Onde tá o balde, gente? Onde tá o balde? Saco de... Aqui, ó O balde aqui, ó O balde de água tá aqui, ó E se eu colocar o balde de água agora com peso aqui em cima? Tá, eu não posso pôr essa Então eu posso pôr um saco de areia Certo? Deu certo! Consegui uma ginstone Ok, agora pra que serve? Não sei Eu posso construir também, né? Pode ser que... Ah, ok Eu posso construir também Então pode ser que eu precise... Pera, o que que eu peguei aqui? Isso aqui é a ginstone, né? Agora pra que que é? Eu não sei Agora, o que que aquelas alavancas liberou? Foi só água? É isso? Será que tem mais alguma coisa aqui, mano? Não sei Cara, pior que não tem mais nada aqui Aqui não... Aqui não é uma passagem? Não, não é uma passagem Tá, deixa eu tentar pensar aqui, galera Eu peguei um varetão Que é como se fosse pra colocar alguma coisa longe Certo? Tem uma espada aqui, mas não dá pra pegar Eu peguei um balde de água Que ainda assim vai servir pra alguma coisa Ele não serviu como peso E eu consegui essa ginstone aqui também Que eu não faço a menor ideia pra que serve, cara E a gente tá limitado aqui, né? A gente tá limitado aqui Será que tem alguma coisa pra cima? Naquela parte lá? Naquela parte aqui, ó Ah, peraí Aqui, 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 aqui Ó a madeirona aqui, ó Parece que eu preciso de alguma coisa pra alcançar Ah, o varetão Nossa, mano Era capaz de eu perder isso aqui e não achar aquilo lá, cara Juro Eu fui fazer assim só pra tentar ver o negócio da janela aqui, ó Aí eu olhei pro lado e achei Tá, então se aqui encaixou Encaixa aqui também, ó Beleza, encaixou Opa, escutei um barulho O que que liberou? O que que liberou? Parece que abriu alguma coisa A caveira se mexeu aqui? Não Não dá pra pôr aqui? Não Não faço ideia, cara Aqui dá pra pôr também? Não, não dá pra pôr E o pior é que falta cinco minutos Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra resolver isso aqui, não Ah, liberou aqui, ó Liberou Ok O que que tem aqui? Um grande nada Opa, tem uma alavanca aqui Puxei Puxei a alavanca O que que tem isso aqui? É um altar? É um altar Ah, dá pra clicar aqui Deixa eu ver Cliquei Ah, parece que tem uma Um É uma grade aqui? Mano, não dá pra enxergar Ah, é um monte de quadradinho Saca só É como se fosse um monte de quadradinho Ah, parece que ele já segurou água aqui Ah, aqui, ó Balde d'água Boa O que que eu liberei aqui? É, um padrão foi revelado O que que é esse padrão? É um monte de quadradinho É, foi como eu falei pra vocês Um monte de quadradinho Só que só tem dois, quatro, seis quadradinhos Achei que era três por três Teria que ser nove Porém, só tem seis aqui Isso aqui é um padrão Se é um padrão, a gente tem que pôr isso aqui em algum lugar Tá Deixa eu decorar isso aqui Dois pra esquerda, dois pra direita, dois pra esquerda Onde será que dá pra pôr? Eu tenho essa pedra aqui ainda que eu não sei pra que que serve, galera Não sei mesmo Lá não tem nenhum lugar pra pôr Dois Aqui Ai, galera Aqui, ó No final da caverna aqui Ai, o número da lua tava aqui Eu nem reparei, galera Olha Eu não precisei disso aqui Porque como eu já tinha os outros três Aqui lá, a meia lua era o que sobrava, né? Mas eu tinha visto isso aqui no começo do mapa E eu não tinha visto Galera, deixa eu acelerar isso aqui Falta três minutos Falta três minutos Então A gente tinha dois Esquerda, dois direita, dois esquerda Então seria aqui Aqui E aqui Foi? Foi? Foi alguma coisa? Tá, deixa eu tentar invertido, então Não, não deu Foi? Era invertido Olha a pegadinha Eu achei que tinha que preencher onde tava a água Por fim, a água era onde não deveria preencher E olha só Tá liberando aqui É a saída isso aqui ou é mais coisas? Cara, se for mais coisas, acabou Tenho dois minutos, não sei se dá tempo não Tem abóbora É a saída E essa pedra é pra quê? Ah, essa pedra é o tesouro Faz todo sentido agora, cara Meu, que da hora, mano E galera, isso aqui É o nível mais fácil Realmente não é difícil isso aqui É questão de prestar atenção Você tem que jogar muito pelo tempo, né? Mas é questão de muito prestar atenção Ele não tem muito segredo, tá? É questão de você olhar o mapa Prestar atenção no que tem em cada lugar E você raciocinar no que você pode usar Mas, mano, se isso aqui é no fácil E assim Faltou dois minutos pra eu terminar ele Até porque, por exemplo Aquela madeira lá que tava no alto lá Meu, nossa, eu quase não ia enxergar ela Foi por pura sorte que encontrei ela Então eu já entendi Que em outros escapes Vão ter esse tipo de coisa Itens, tipo assim, isolado Longe, sabe? Muito bem escondido Pra gente encontrar E galera, deu muito certo Saímos da caverna Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar o seu feedback nos comentários Preciso saber, galera Se vocês querem que eu continue com isso aqui Ok? Deixem nos comentários E dê muito like Pra eu saber que vocês gostaram mesmo E aí eu continuo trazendo Que tem muitos e muitos mapas Pra gente passar com isso aqui Beleza? Quando chegar nos difíceis Eu vou sofrer, mano Eu vou sofrer Que eu acho que vou precisar Da ajuda de vocês Se bobear, hein? Então, não se esqueça De deixar o seu feedback aqui embaixo Deixa o like no canal Se inscreve E é isso, galera Espero vocês na próxima Valeu, um abraço, Ergen Falou!